Salve papito! Infelizmente os nossos vídeos de Anápolis lá de cima terão que ser interrompidos porque ao filmar a progressão dessa construção que fica ali próximo à Uni Evangélica, que é o Granado Center, que estava fazendo uma filmagem para mostrar a evolução dessa construção, houve um pequeno acidente, o drone perdeu o sinal, acionou o Return to Home automático e ele se colidiu com o prédio. É uma pena, pois as imagens estavam ficando bem legais e o drone ficou nessa situação. Mas não se preocupe, pois em breve nós teremos novidades no canal. Enquanto isso, aprecie um pouco mais das imagens que nós já gravamos e mostramos aqui no canal. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!